O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, fez uma visita surpresa à Kiev nesta sexta-feira para se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e anunciar um novo pacote de ajuda militar ao país no valor de 2,5 bilhões de libras, cerca de 15,5 bilhões de reais, segundo confirmou o governo britânico. O novo pacote de ajuda militar será fornecido ao longo do ano e representa o maior compromisso econômico do Reino Unido com a Ucrânia, desde que a invasão russa começou em fevereiro de 2022. Zelensky pressionou os aliados ocidentais a fornecerem ao seu país mais apoio para repelir os ataques das forças russas, em um momento em que outros conflitos, como o da Faixa de Gaza, desviaram a atenção global da Ucrânia. Sunak destacou hoje que, durante dois anos, a Ucrânia lutou com grande coragem para, em suas palavras, repelir uma invasão brutal da Rússia. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.